meus amores, passando pra avisar gente que já saiu a batalha, sério, vão lá no perfil da Vilma botar em mim pra eu ir lá cozinhar com esse chefe top que eu mostrei pra vocês, já estou ansiosa imaginem só gente, se eu ganhar, não, vocês já pensaram, vão lá no perfil da Vilma que vocês vão ver o prato que eu fiz só coisa mais fofa, o prato, a foto, tudo direitinho né, e é isso, aí também é só, deve ser só a primeira fase ainda olhem o que chegou aqui pra nossa casa nova lá da Móveis Ren, gente, Móveis Ren, arrasa né a gente tem aqui dois móveis deles e assim são nossos queridinhos vou tá deixando aqui o Instagram pra vocês conhecerem todos os móveis, né, a linha completa aí da Móveis Ren e também vou tá deixando o link que vocês sempre me perguntam aonde comprar, né, Móveis Ren vou tá deixando o link que você já clica no link e você já vai cair numa página recheada de Móveis Ren e gente, por aqui temos a nossa mesa de jantar, vocês acreditam? tô mega ansiosa pra ver tudo montadinho, né, é uma mesa de seis lugares, tá bom assim que a gente montar eu vou mostrar tudo pra vocês, tô muito ansiosa já vão lá conhecer a Móveis Ren, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar eles têm uma infinidade de móveis, muito lindo com a qualidade assim, gente, excelente, sério bom dia, gente, olha como hoje está fresco, quer dizer, vocês não conseguem sentir, né mas amanhecemos hoje por aqui muito mais fresco, só que eu acho que não vai durar muito não, hein e eu desejo já pra vocês uma quinta-feira abençoada por Deus, que seja de realizações, de conquistas, de felicidades e bora pra cima, gente, bora agitar eu tirei hoje e amanhã pra cuidar de mim, gente, que eu tô precisando, sério olhem essas unhas, o tanto que já cresceu elas ainda estão perfeitas, olha, a unha da Josi é um arraso, né, não quebrou só quebrou uma, mas foi eu, sabe, depois eu vou mostrar pra vocês quando eu for lá fazer e amanhã vou na Chai arrumar esses cílios, porque cara, já deu, né, gente já deu, então hoje e amanhã, nossa, falei, cara, eu preciso desse tempo pra mim porque senão, não dá e é isso, agora eu vou varrer a sala antes de tudo, eu queria agradecer muito a vocês que foram lá no perfil da Viu e votaram estamos na frente aí, ganhando essa primeira batalha, né, que é a semifinal e, gente, assim que eles lançarem a final, eu venho aqui falar pra vocês mas eu tô muito feliz, sério gente, ontem eu tava até comentando com o Gil, eu tava aqui mô, é, como as meninas são incríveis, né a gente, antes de vocês, na verdade, né, além de seguidoras, gente são, assim, amigas, sabe, eu considero amigas mesmo porque é o que a gente precisa, né, vocês estão aqui com a gente, sabe não nos abandonam em um momento nenhum e, gente, pode ter certeza que todo dia quando eu deito a cabecinha no meu travesseiro eu lembro de vocês as minhas orações então, assim, obrigada mesmo e aí cafézinho de hoje pão de queijo, sabor do bom e, gente, nosso pão de queijo tá acabando sério já vamos ter que fazer nossa segunda encomenda cara, amamos e, gente, nosso pão de queijo tá acabando e, gente, nosso pão de queijo tá acabando e, gente, nosso pão de queijo tá acabando e, gente, nosso pão de queijo tá acabando